Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sigam começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, quanto tempo, que eu não sei nem mais como é que é gravar. Hoje é o dia da facada, é o dia de deixar meu rim pra comprar o material das crianças. Vou tentar comprar o básico, porque a gente não tem muito dinheiro, né? Então é a mochilinha... Enfim, gente, eu tô com meu cabelo horrível hoje, né? Tô vindo aqui no bazar agora pra ver se a gente acha a roupa, porque a moça cobrou 130 reais na roupa da escola deles e pra dois seria 260, gente. Tá muito caro. Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, é muito importante, se inscreve no canal se você não é inscrito e me segue no Instagram, gente, que eu tô em tempo real, não sei até quando, né? Porque minha irmã vai embora e eu estou carregando o celular dela pra tudo que é lugar. Enfim, bora lá! Enfim, meu povo, não deu pra comprar, porque não tinha. Vou ver, vou comprar uma blusa cinza e uma calça preta. E eles vão, por enquanto, com isso. É muito caro, gente. Um casaco da escola é 60 reais, que isso. Dá não. Tá aqui ela paradinha. Já comendo uma coisa... Não estou conseguindo comer nada, mas eu estou bebendo esse refrigerante. Pra falar a verdade. Na ressaca que eu tô... Só isso aqui. Compramos umas roupinhas pra eles. Ó, consegui achar uma calça preta. Uma blusa que tava na promoção, tava 7,50, já aproveitei. E um shortinho também pra escola. Era a lojinha do Braz, ó. Foi até baratinho, gente. Acho que o short foi 7 e pouco. E a calça foi 19,90. E a blusinha também foi 7 e pouco. Deu bem baratinho aqui. Escolhejar, por favor? Ah, aqui é mais 5. Escolhejar? Sim. Teria esse aqui, deixa eu ver. Esses tons de cabelo assim, tá barato? Não é você pegar o brusinha pra botar um... Lápis de poder. Não, pequeno não. Não, pequeno. Vai botar tudo dentro. Agora estou chão, que não vai... Tem outro? Que santo. Vai ficar assim, né? Com brotos vermelhos, gente. Olha isso. Opa! Essa é essa? Gente, não consegui filmar nada pra vocês. Porque tá muito cheio aqui. E é muita fila. E é correria pra um lado, pra gente pegar caderno pro outro. Mas quando eu chego em casa, mostro o que eu comprei pra vocês. Bora mostrar o que a mamãe comprou pra vocês? Vamos! É um material de escolar. Amanhã vocês começam a estudar, né? Olha, olha. Qual a coisa que eu comprei pra vocês na lojinha? Se dividir, tá? Quem é esse? Eu não sei. Você não sabe quem é esse? É o Lucar Neto. É, é o Lucar Neto. Eu não sei quem é. Você ficou com ele mais vazio, gente. Vamos. Eu tenho outro. Eu tenho um. Só tinha isso no vazio, você dividiu um pequenininho, pequenininho ou não. Aí você vem com ele, tá bom? Eu tenho um pequenininho. Eu tenho um... Eu tenho um pequenininho. O meu mesmo é grande, pelo menos isso, né filha? É, o Lucar Neto. Mais uma... Tá peladão. Tá peladão. Agora vamos ver o material escolar? Sim. Eu tenho que falar com as pessoas. Conta o pagu do Copa das companhias gastou. Olha, por香le... Ela vai ver essas aqui, vamos mostrar. Tem que botar pilha nesse aí, tá bom? Vai botar pilha nesse. Esse aqui tem pilha? Esse tem pilha, esse aqui tá sem pilha Tá bom? Vamos lá, vamos ver, deixa aí o negócio que eu vou te mostrar Ó, olha a mochila Olha a minha Você gostou? Você leva aqui, ó É porque seu pai botou o material tudo dentro da mochila Já que eu vou ver como é que vocês vão carregar esse livro Ó Você gostou da mochila? Que mochila Que mochila, pelo amor de Deus E da mochila, gente, foi R$24,99 Eu vou mostrando porque eu vou te eliminar aqui agora Mas, ó Ó, tem saia, tá até aqui É Comprar uns dois, eles não parecem Esse caderninho, né? Tá, ó, fica sinensal Comprar uns dois caderninhos Duas coisas dessas Tem dois? Tem dois, ó Tem dois, ó Tem dois, ó Tem dois, ó Olha aqui, não precisa de um papato Vamos lá Compramos a blusinha Assim, a gente ia comprar a roupa da escola Sabe a roupa da escola, gente? A blusa dava R$30,00 A calça dava não sei quanto E tudo dava R$130,00 Né, por Deus Como a gente tá sem condição no momento Aí eu comprei uma blusinha branca Né, acho que foi... Ó, dá pra girar! Mamãe! Mamãe, dá pra tirar o papato Deixa a mamãe filmar aquilo que eu vou falar com vocês, tá bom? Dá pra tirar o papato Com uma blusinha branca Aí compramos também, ó Duas tesourinhas Tem a cada um Compramos... Acho que foi R$4,50 também Compramos lápis de cor novo pra eles Tem um aqui, mas... Vou deixar aqui pra casa R$6,50, 24 cor R$6,50 também Esse aqui foi R$2,50, todinho Garrafinha Foi R$9,90 Né? Compramos... Compramos... Olha aqui a cozinha deles Ó, comprando borrachinha Eu gosto de tudo combinando Você viu que tá tudo vermelho e preto, né? Apontador também Esse aqui, ó Pra escovar os delixinhos de morango Pra levar pra escola Pastinha de lente Ó, cola também, ó A cola que vocês devem usar na escola Não precisa mais não Ó, peguei quatro lápis Vai ficar dois pra cada um Comprei bem comelidinho Foi R$1,99 esse aqui A cola, se não me engano, foi R$2,50 também A cola é baratinho Foi baratinho, né? Ó, apontador também Foi R$3,50 apontador E comprei escovas que estavam necessitadas Literalmente Comprei Olha aqui A escola foi R$1,20 Se vocês verem eles gritando em barulho Escalão Aí a gente foi na lojinha Pra gente comprar a calça E o short pra usar na escola Porque achei mais barato Essa blusinha Essa blusinha aqui Foi R$7,50, gente De uma promoção Mas eu comprei pra ele mesmo, sabe? Não pra... vai pra escola não É pra prestar isso coisa R$7,50 Eu comprei Foi R$9,50 Foi R$9,50 cada um Que eles estão nesse ponto de meia também Filipe, pode fazer um silencinho aí? Fala com a calça Sim Ó, comprei uma calça Vai pra escola Essa calça vai pra escola Não, essa calça vai pra escola Aí comprei um short parecido, ó Mamãe, foi R$7,50 Esse short foi R$7,50 E eu ia pagar quase R$40 Pro short deles Desconto Isso sempre E a mesma coisa, ó Esse aqui foi R$19,90 E esse aqui foi R$7,50 É o Pia E acho que é isso, gente Ao todo A gente gastou uns... R$250 Acho que foi R$250 Foi R$203 numa loja E na outra loja acho que foi mais R$50 Só foi R$250, se não me engano Isso não Não foi mais Foi R$88, gente Então foi R$200 R$300, gente R$300 a gente conseguiu comprar aí O básico pra eles começarem Ficou faltando alguma coisa Eu não tô lembrada do que é Porque a gente esqueceu o alistro material No carro Casaco Casaco não Ficou faltando os casacos Ah, o casaco, gente Foi lá Como a gente conseguiu na escola Nem gostei, né A gente conseguiu na escola A gente achava a roupa pra eles A gente achou uma calça Só que é tamanho muito grande E eu acho que não vai dar nem Porque é tamanho 10 Mas eu uso 10 Aí a calça A gente não vai conseguir usar Ó, a gente conseguiu um shortinho só da escola Tá vendo? Que a escola é preto e vermelho Mas vai ficar algo que tem mesmo Assim preto e branco Eu tô nem nem E a hora que alguém conseguiu mesmo Que eu falei Cara, não vai precisar comprar É o casaco da escola, gente Falei, mano Ô sorte Depois eu vou ver Porque é tamanho 10 Né? Mas... Vamos ver se vai dar nem Eu vou terminar com qualquer coisa Do material É? Tá vendo? Tudo Aí a coisa que a gente conseguiu pegar Como situação O casaco Eu acho que é a única coisa Que vai dar neles Porque olha a brusa que o Fred Se pegou, gente Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Ai, oi Oi Acho que não tá um rasgo aqui não E eu nem fiz agora Acho que parece tamanho algum Mas tamanho 10 anos, gente Olha isso Mas eu vou fazer isso aqui na outra brusa Na nova Não agora Não agora porque eu fui a falência Mas eu vou pedir pra fazer igualzinho Nem lá no da escola Mas enfim É isso, gente Esse foi o vídeo de confiante de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme No coraçãozinho de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau SHATHER To Sindicato Não Então Gente, sabe o que eu esqueci pra finalizar? Esqueci de mostrar as réguas também Ó A régua E as pastas também Tem mais alguma coisa aqui? Não E as pastas, ó Mas tudo bem Depois eu vou ver se ficou faltando alguma coisa Agora sim Fim Tchau!